Vem aí, Leandro e Leonardo! Esse é o empenho que é bom, viu Renatão? É isso aqui, ó. É, meu. Olha isso aí, gente. Isso é novo, esse aqui. Olha um novo sucesso aí. E aonde eu for, você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, que esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro, que esse amor não acaba, vou te amar. Então, a gente vai sonhar e conseguir realizar o mundo de amor sem fim, porque só depende de nós. Eu juro, que esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Eu juro, por Deus, 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 por O novo sucesso de Leandro e Leonardo, aqui no Lomingão.